Poder em Foco está de volta, hoje com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Ministro, por que o gás de cozinha está tão caro? O gás de cozinha, eu acho que nós estamos pagando caro também o combustível. Eu estive vendo umas contas que a ANP publicou, quando o combustível... É a Agência Nacional de Petróleo. Isso, quando... Agência Nacional de Petróleo, obrigado. Quando nós tínhamos no plano internacional um preço em que o petróleo estava baixo, aqui nós tivemos preços altíssimos. Ou seja, não é bem verdade a relação que é dita de que é fundamental a prática de igualdade de preços, o preço internacional, o preço local. Tanto não é que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela está fazendo e exigiu que a Petrobras, ela publicasse e esclarecesse a composição de preço dela. Porque quando ela fixa e publica no site o preço na refinaria, aquele preço não é o preço da refinaria. É a média aritmética das refinarias, do preço nas refinarias. E, curiosamente, aonde a Petrobras tem o monopólio, quer dizer, ela tem o controle do mercado, o preço é mais alto das áreas, dos estados, das regiões, aonde ela não tem, que ela tem que concorrer. Então, essas questões, elas estão presentes não só no combustível, mas elas estão presentes no gás. E está presente na gasolina de avião, no combustível de avião, enfim, toda a cadeia. Mas tem um custo aí embutido, que é o custo do desastre que foi a Petrobras com o escândalo lá do Petrolão e tal. Porque não é só o custo de produção do gás. Existe aí um custo administrativo da situação financeira geral. Olha, você sabe que o custo... Você chama... Isso é outra caixa preta aí, da composição. Essa aí até já está sendo aberta com mais... Porque as agências se fortaleceram. A ANP está muito fortalecida, com muita consciência da função dela, não é isso? Como também o próprio Cade. O Cade está muito atento ao monopólio do refino. Porque o monopólio é uma coisa terrível. Para evitar o cartel, né? Exatamente. Se não fosse uma empresa que tivesse uma presença no mercado tão robusta, ela jamais publicaria a política de preço dela. Mônica. Porque qualquer política... Nenhuma empresa publica sua política de preço. Porque quando há concorrência, a concorrente acaba. A Petrobras entrou na pauta dos principais pré-candidatos. Muitos defendem a privatização total da empresa, outros são mais moderados. O combustível foi tema de discussão em maio com a greve dos caminhoneiros. Como conduzir Petrobras? Como se resolve Petrobras? Privatiza? A solução disso seria a privatização ou não? O que mantém o governo? Não, eu acho prematura uma decisão, ou até o debate da privatização da Petrobras. Eu não acho oportuno esse debate. E se houver essa decisão de privatizar a Petrobras, eu acho prematura. Por que eu acho prematura? Porque a Petrobras, ela é uma empresa que, como as empresas elétricas, o sistema elétrico, está produzindo algo fundamental, indispensável à nossa vida. Agora, o que eu acho que precisa, e outra coisa, antes de chegar ao item 2, é preciso que tenha no mercado com concorrência, em coisas estratégicas, algo que tenha compromissos com a cultura interna maior do que, está entendendo, os que não tem. Agora, o que eu acho é que a Petrobras não pode ser monopolista. Ela tem que concorrer. Por exemplo, você pega a produção de asfalto. A Petrobras é mais monopolista no asfalto que em qualquer outra coisa. E quando a Petrobras definiu como critério fundamental da política de preço acompanhar o preço internacional, criou um problema grave. Porque, desde o plano real, para manter a inflação sobre controle, foi tomada uma decisão que você só pode fazer mudanças nos contratos de ano em ano. Revisão de preço. Na medida em que você começa a adotar mudanças de preço mensal, que foi a nova política da Petrobras, você, para prefeituras que têm contratos de compra de asfalto, para o sistema rodoviário brasileiro, muitas estradas, inclusive, já prontas para receber a camada final de asfalto, essas obras todas, elas criaram um desequilíbrio financeiro que ficou insuportável. Muitas foram paralisadas por conta disso. Então, não dá para ser assim. Nós precisamos, com muita moderação, com muito espírito público, com muita competência técnica, equilibrar essas partes para que a sociedade avance. E nela, nessa sociedade que avança, garanta igualdade de oportunidade às pessoas. O monopólio, ele impede isso. Ministro, só pegando carona, que a Mônica lembrou da greve dos caminhoneiros. Queria me aproveitar um pouco da sua visão privilegiada, de ser tão influente no governo, participar com tanta, colaborando tanto. Queria que o senhor revelasse para a gente, rapidamente, como foram os bastidores daqueles 11 dias de agonia da greve dos caminhoneiros. Como é que, conta um pouquinho para a gente. Olha, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa discreta. Está entendendo? Eu jamais iria... Eu convivo muito com esta competente jornalista. Ela sabe que eu sou uma pessoa discreta. Eu digo o que é possível dizer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tinha acabado de entrar no Ministério de Minas e Energia. E veja, no governo existem funções. É uma coisa que a gente conversa muito. Muitas perguntas, eu trabalho com foco e com meta. Enquanto eu estava exclusivamente na parte, vamos dizer assim, mais política, eu acompanhava tudo. Agora, a minha, o meu tempo, a dedicação maior do meu tempo é para coisas dessa área. Inclusive, eu estou até melhorando a minha imaginação de pensar juridicamente, porque o número de ações que tem se enfrentado é uma barbaridade. Porque são as privatizações das distribuidoras, o leilão de óleo e gás. Enfim, qualquer coisa hoje, você tem ação judicial que o juiz dá. O senhor não está me respondendo bastidor nenhum. É claro. E eu, inclusive, não estive muito presente porque não deveria estar. Seria uma intromissão. Então, quem cuida, a responsabilidade sobre a gestão, o acompanhamento, a punição, a medida de desempenho nos caminhoneiros é a agência reguladora, a NTT, que é subordinada ao Ministério dos Transportes. O governo comeu mosca ali, demorou para reagir. Quem cuida da parte fiscal, impostos, taxas, condições de subsídio, é o Tesouro, é a Fazenda. Por que demorou tanto para reagir, entender o que estava acontecendo? A BIM não funcionou. O que aconteceu ali? Porque ficou o governo perplexo diante da greve. A greve quase que colapsou o país. Não, ela criou problemas muito graves. Se nós não tivéssemos retomado a lógica do crescimento econômico, o desastre seria monumental. Mas nós tanto retomamos essa lógica que a recuperação se deu em pouco mais de 30 dias. Quer dizer, os índices de crescimento, de venda, de distribuição, quer dizer, todos os índices de varejo, de produção, eles já foram, está entendendo, recuperados. É claro que a perda que teve é uma perda que espero que tenhamos uma lucratividade, um aumento da produtividade para ela, a perda, ser absorvida. Mas o desempenho, a operação, ela já está recuperada. Agora, eu não sei, eu não sei se houve esse com o meu moço. Eu te confesso que eu não sei por quê, entendeu? Eu não estava participando, eu não posso te dar uma opinião sobre isso. A impressão que eu tenho, pela convivência que eu tenho com o general Tchegói, ele é uma pessoa muito bem formada, muito qualificada. Ele entende desse desafio que ele enfrenta. Eu não acho que ele tenha comido mosca. A coordenação foi da Casa Civil, do ministro Eliseu Padilho, que também tem muita experiência, até já foi ministro do transporte. Nós tivemos o ministro dos transportes, a agência reguladora, e nós demos, o ministro da Fazenda, que conduziu toda essa parte fiscal, e nós dávamos as informações, quando necessárias, de operação do sistema. Poder em Foco faz mais uma parada e volta daqui a pouquinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.